Estamos aqui no Colégio Estadual Círculo Operário, na décima feira de ciência, o cujo tema é meio ambiente. Nada melhor para falar de meio ambiente do que uma lutadora, batalhadora, desde a época do Catito, que fazia grandes trabalhos aqui em Xerém, a sua filha, a jornalista Márcia Catito. O que está acontecendo hoje aqui, Márcia? Bom, Silas, TV Xerém aí, presente, né? Hoje, 22 de setembro, a gente separou esse dia para celebrar o Dia da Árvore. O Dia da Árvore foi ontem, dia 21, amanhã é a primavera, dia 23, a abertura da estação. E aproveitando a abertura do Colégio Estadual Círculo Operário, com a sua feira de meio ambiente, já no terceiro dia, em encerramento, a gente, do Movimento S. Xerém, o pessoal está aqui presente, ainda tem outras entidades que estão chegando para participar. A gente nos juntamos, na verdade, ao colégio e estamos nessa programação da celebração do Dia da Árvore. Olha, a gente tem participando hoje aqui o projeto Sementinha, que com certeza você vai estar filmando daqui a pouco, o projeto de educação ambiental e ecoturismo de Xerém, com o amigo aqui, Ricardo de Moraes, o projeto da Escola Ervalina, Escola Polícia Estadual Ervalina, lá do bairro Santo Antônio, com reciclagem de óleo de cozinha, virando sabão, sabonete, detergente, produtos reciclados, com preço muito legal. O ProTurbo, com a minha amiga Lúcia Helena, o Pax também vai apresentar duas peças, Pax Internatural, também, em defesa do meio ambiente. E o Movimento S. Xerém, na verdade, é a junção de todas essas entidades, associações de moradores, cidadãos, que querem trabalhar em defesa do meio ambiente em Xerém. Silas, esses cartazes, esses banners, na verdade, foram trazidos para a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, através da sua Secretaria de Meio Ambiente, que está apoiando o evento, nos fornecendo as tendas, e esses banners aí falando sobre as árvores que temos na nossa região, né, como plantar, e as atividades. Então, aguardando também a presença do Secretário de Meio Ambiente, que falou que estaria conosco aqui. Nós vamos abrir agora, sim, o SEBRAE também, está marcado uma palestra sobre gestão ambiental, empreendedorismo, e também o Leandro, que é um biólogo, também trabalha com a Prefeitura, vai também estar falando com a gente. Ou seja, uma programação de nove e meia às duas horas da tarde, e a gente está esperando que a comunidade venha participar, mas o principal que a gente tem aqui é o público estudantil, que pra gente é muito importante, né, porque a gente acha que o meio ambiente, a preservação, deve partir realmente do nosso lar, da educação ambiental nas escolas. E eu quero agradecer o Círculo Operário por estar cedendo esse espaço pra gente.